Interrompemos a programação, pois quem foi flagrado por fotógrafos era o rapper compositor americano Drake, que está no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro, onde acontece o Rock in Rio, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Ele foi clicado por paparazzi em frente ao hotel luxuoso, onde está hospedado. Como vê as imagens, o cantor foi visto na sacada do hotel, que dá de frente à praia de Copacabana, rodeado dos amigos. Lembrando que Drake é a última atração do início desse primeiro dos sete dias do evento na cidade do Rock. E quem também foi flagrada é a apresentadora Ana Maria Braga, que coincidentemente está curtindo seus 15 dias de férias em Paris e justo na Semana da Moda. Ela foi vista atravessando a faixa de pedestre nesse look aí, que muitos na internet estão assemelhando ao look de Miranda Priestly, do filme Diabo Veste Prada. A apresentadora é uma das artistas brasileiras que foram para a França. Quem também está por lá é a Sabrina Sato, Bruna Marquezine, Bruno Astuto e a youtuber Beca Pires. E do nosso quadro Por Onde Anda Especial Youtubers, antes de encerrar falando em flagrados, quem está em Madrid para o campeonato de League of Legends é o youtuber Gamer Chivi, que foi parar sem querer no meio de uma manifestação que ocorria no centro de Madrid. Fala galera, a gente veio aqui no centro de Madrid e a gente acabou no meio de um protesto. Vamos aqui, velho. Vamos ver o que é o protesto, velho. Um pouco perdido do assunto da manifestação, o youtuber pediu ajuda para saber do que se tratava o acontecimento. Aí ela falou, ela fala só nela que os climas, a temperatura está muito forte em um país. Ela é protesto da temperatura, entendeu? Então já estamos protestando aqui por o clima. Verdade, porque rapaziada, eu estou aqui e faz calor, faz frio, faz calor, eu também não estou aguentando não, velho. Mas não é isso não, tem outra coisa. Cara, é o clima, velho. É que se você flagrou o youtuber Shady por aí, mande as suas dicas. Aguardamos o seu envio. Estou protestando isso. É, mas... E essas foram as informações de hoje. Outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo.